Fica amor Fica amor Por favor Não diga amor Fica junto aqui comigo Que me amarro Pois que achei Desse amor que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Vai lá Pois vem bailar Vem dançar Solta o corpo Bom demais de você Com meu amor Te pegar Te abraçar Te cheio de beijos Só não é bom quando você diz Que vai embora Fica amor Amor não vem embora não Fica amor Fica Fica amor Por favor Não diga amor Fica junto aqui comigo Que me amarro Pois que achei Desse amor que me atrai Só não é bom quando você diz Que vai embora Pois vem bailar Pois vem bailar Vem dançar Solta o corpo Pois vem bailar Pois vem bailar Vem dançar Solta o corpo Bom demais de você Com meu amor Amor não vem Te pegar Te abraçar Te cheio de beijos Só não é bom quando você diz Que vai embora Fica amor Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.